Vocês vão falar e o que vocês falarem nós vamos ouvir. Agora vamos ouvir o Presidente da Câmara. Sr. Presidente, para o governo estar mais certo, a discussão do Partido Legislativo, ela tem uma importância que ela vai eliminar a reforma do Rio Grande do Sul. Artigo 180. Os despertadores e o governo estão armados e deverão guardar silêncio e ser unidos à pausina de provada de se passar no plenário. Parágrafo 1. Penetração ao disposto deste artigo, poderá, Sr. Presidente, fazer evacuar o local destinado ao público ou retirar o governo destinado ao público da pessoa que não fiz o governo. A Câmara do Sul. 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 A Câmara do Sul